E a Polícia Civil de Rio Preto vai investigar o afogamento de um bebê de apenas um ano. O caso aconteceu na zona rural da cidade. A repórter Joyce Cremonese está ao vivo com a gente e tem os detalhes para contar para a gente. Joyce, bom dia para você. Como é que foi essa ocorrência? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Segundo informações do boletim de ocorrência, esse bebê deu entrada no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto no último dia 30 de janeiro, depois de ter sido atendido na Upatangará. Segundo informações da unidade de pronto atendimento, ele foi levado até lá pelos próprios familiares e no local foi feita a manobra de ressuscitação cardiopulmonar e depois então ele foi internado na UTI do HCM, onde permaneceu durante todos esses dias, mas não resistiu. Ele foi encontrado pela mãe boiando em um tanque de peixes na casa da família e a causa da morte, segundo o exame realizado, foi morte cerebral. A criança foi enterrada ainda essa semana. Jéssica. Infelizmente uma tragédia aqui na nossa região, né? Joyce, muitíssimo obrigada pelas informações, falando ao vivo de Rio Preto. Faz Endesa Vamos lá.